Oi gente aqui do YouTube quanto tempo Rosa Flaviano muito sumida né gente vim avisar para vocês que eu parei um tempo com a parceria com fornecedores de brechó agora para quem assiste os shots aqui todos os dias 5 e 25 do lixo ao luxo e índices da Shopee porque agora eu sou afiliada da Shopee então agora vai ter direto vídeo grandes aqui eu mostrando coisas da Shopee para vocês mostrando coisas do meu cotidiano tá mostrando na loja brechó roupas de brechó mas fornecedor não espero que vocês me ajudem aí tá vocês que estão novos aí muitos seguidores graças a Deus que chegaram então eu vim mostrar para vocês o meu amor pela Shopee de muitos anos uma década já tá então aqui ó o que eu tenho aqui são índices de casa que eu vou mostrar para vocês e ao decorrer do vídeo eu vou tá mostrando para você se eu aparecer tá bom gente porque eu tô com o joelho meio inchado aí fiz muitas brincadeiras aí nos retiros de igreja com a igreja aí no sítio na piscina então meu joelho inchou então eu vou tá toda fazendo só essa chamada aqui tá bom e vou mostrar para vocês com vocês ao longo do vídeo aí tá bom beijo espero que vocês gostem continue me seguindo agora tá quase 36 mil seguidores inscritos muito obrigado viu gente pelo carinho fica com os próximos vídeos aí então olha esse esse filtro tá comigo há anos a tempos isso aqui gente é porque eu fiquei ansiosa na época que chegou eu tirei o rótulo esqueci que tinha por na água quente para não ficar cola muito bom olha esse copo gente esse modelo maravilhoso essa xícara são seis de cada um e esse esse corredor suspenso gente parece fraquinho mas hoje corredor bom cabe muita coisa esses pratos já era doido para comprar aqui na minha cidade era super caro comprei seis lá na época começou Deus e eu né então coloca pouca coisa aqui olha gente esses garfos e salheres são parecidíssimo contra montina muito bom olha essa chaleira gente elétrica além de chá café o que você quiser fazer até macarrão já cozinhei aqui dentro maravilhoso viu gente isso aqui é as coisas da shopee que eu tenho e vou mostrar mais algumas coisinhas de casa para vocês aí tem essa chá essa já a gente faz suco ela não precisa usar é colher para mexer é só rodar aqui que ela mexe beleza se você precisar colocar suco aí tá bom agora vou mostrar mais coisas gente olha que interessante né tô assistindo aqui olha esse suporte gente para televisão de 32 polegadas da shopee gente olha isso com bucha 10 olha que maravilha gente tempos que minha televisão tá aqui você pode vir aqui ó ó articular né com um braço articulado ó pode virar ela para onde você quiser tá bom então vamos para gente agora eu quero mostrar para vocês aqui a maioria dos itens assim acessórios sapatos bolsa essa bolsa foi a primeira que eu comprei eu tinha um certo receio de comprar na internet fui comprei sem saber até que era shopee então comprei essa bolsa a gente sabe é uma mala né bolsa mala ela já foi para o rio ela já foi para cabo frio ela já foi para são paulo ela já foi para ouro preto ela já vai ela vai para sítio várias vezes igual dessa vez mesmo nós chegamos né poucos dias com ela cheia tá aí gente shopee essa essa bota coturno olha não repara o pezinho não porque é 39 mas eu gosto de comprar 40 tudo shopee aqui olha essa bolsa gente carrego ela para todo lado a tempos pequena né boa para o celular algumas coisas né básica que não precisa carregar muita coisa gente esse aqui também foi um dos tênis um dos primeiros itens que eu comprei da shopee ó tá parecendo que tá desbotado mas não tá é a câmera tá pretinho tá olha vendo esse foi um dos primeiros essa bota sou apaixonada com ela também gente essa quando eu uso é a que eu mais pego para usar essas palmilhas ortopédicas eu comprei para pôr em cada um dos sapatos né gente porque muitas vezes meu meu joelho o meu cocanhar doía comprei esse tênis aqui gente para caminhada então ele tá sem a palmilha porque eu uso essa palmilha ortopédica olha isso aqui tá 10 reais no shopping mas é excelente esse ao estar aqui gente conversa chama esse esse eu sou apaixonada olha o salto gente ele é muito bom para quem dói joelho dói né dói qualquer coisa é muito bom olha esse esse tênis branco que gracinha gente ó tudo chopee gente tempos que tá comigo olha conservadinho esse aqui gente é um creme e uma uma loção né da vitória circo que eu comprei para ver como que era imitação não é lógico que não é igual a vitória circo é um trem muito chique muito caro mas ele é muito doce eu gosto coisa mais seca mas deu para usar é da shopee também gente até pincel para pintar parede coisa boa comprei três quatro uma vez só ficou com esses dois que eu usei os outros da falar fora sujo tudo da shopee olha esse relógio curi gente essa marca é muito boa é marca chinesa mas tá comigo há tempos eu compro sempre um de prata e um de um dourado olha muito bom eles eles são a prova d'água vem com esse saco tudo arrumadinho tá vem com esse negocinho aqui se você quiser né diminuir a pulseira aumentar esses esses óculos aqui eu compro para leitura mas primeiro eu aconselho vocês e no oculista ou então usar a sua armação e pô a lente do oculista também sai mais barato é aquela sandália ali gente eu achei que era da shopee mas não é não fiz confusão essa aqui é da shopee eu quase nunca usei ainda tá comprei ela não usei comprei no passado não usei ainda então a gente capa é capa das minhas poltrona olha tudo é shopee ó olha aqui coloquei a bagunça aí para vocês verem tá vendo tudo é shopee e agora eu vou mostrar para vocês parte da loja brechó que a maioria shopee gente mostrar para vocês aqui o brechó daqui de fora né que a maioria das coisas shopee cabide gente aqui tem mais de duas mil peças de roupa então se tiver que não é da shopee que uns duzentos e pouco cabide o resto é tudo shopee olha só coisa boa tem esse aqui de colocar calça que vem com as presilhas que o cabide bom é vários tipos de cabide olha essa essa luminária velha aqui olha que eu não preguei ainda mas é da shopee aquela logo ali que eu comprei gente ano passado rapaz atencioso lá no shopee veio direitinho o erro foi meu porque eu perdi essa letrinha aqui não te colocar estragou isso é erro meu mas foi excelente gostei e também essas etiquetas aqui ó que eu mandei fazer mais simples com preço mais em conta é do mesmo lá tá mesmo fornecedor amei esse manequim é da shopee tem tempos que tá comigo esses ventiladores de teto na época foi em dois mil e vinte e um gente que eu reformei toda a loja o outro lá é shopee ao outro ali esse arco aqui do provador esse esse é antigo mas esse aqui do provador da shopee essas cortinas são da shopee as duas do provador espelho quase que eu comprei só que eu não achei do jeito que eu queria desse aí olha esses puf que eu amo então aguenta até 130 kg que eu já cheguei a 130 kg e me aguentou né gente essas araras aqui gente que eu comprei cinco elas são práticas olha maravilhosas a shopee esse lustre né olha é da shopee vocês ver quanta coisa boa que tem na shopee gente tem muito mais para mostrar para vocês mas é muita coisa que a gente até esquece tá bom então sempre que eu postar vídeo da shopee no short 5 25 da manhã todos os dias vocês falam eu quero me chama no zap que eu vou deixar aqui na tela do vídeo tá e na descrição também vou ver se eu consigo colocar link lá da minha coleção do shopee tá bom gente me ajuda aí tô voltando com os vídeos grande que seja uma vez na semana fica com Deus Deus abençoe é comente aí compartilha se for possível e deu joinha tá e se inscreva no canal beijo fica com Deus